That's my choice DJ Pedro The Best E skype, manda paela dance Uh 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 Quero ver as de sainha descer, então vem jogar Quero ver as de sainha descer, tá bom jogar A de shor könnte solnote charcapWA kalavonia apontada no avião, chega pra cá só könnte solnote charcapWA kalavonia apontada no avião, chega pra cá Depois que ela fica surtadona Ela vem tremendo com a puta Vai, vai, naquele pique Zumba, 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 lagatumba Zumba, zumba, lagatumba Zumba, zumba, lagatumba O barulho do lado que ela me... Zumba, 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 lagatumba Zumba, lagatumba Zumba, lagatumba O barulho do lado que ela me deixa a puta Não para não, não para não O papo se tá quer carro Meu piro quer me tesão Puta, puta, da hora to não deixe a puta Mútu quebra, mútu quebrou gehace Zumba, 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 lagatumba Zumba, lagatumba Zumba, lagatumba O barulho do lado que ela me deixa a puta Zumba, zumba, lagatumba Zumba, lagatumba O barulho do lado que ela me deixa a puta Ah, ah, ah SABU que da ritmo, tá ligado? Tadlanatrana Ê, SKYPE Banda pra ela dance